Olá, boa noite, minhas lindas, meus lindos, cheirosos e cheirosas, de maduro. Gente, eu tô usando um shampoo, o Darlene. Eu não sei, não tô gostando muito não, sabe? Minha gente, olha, estou passada e engomada, como diz Dedé Nascimento. Estou passada e engomada. Gente, nunca subestime a inteligência de ninguém. Olha, estou de boca aberta. Pense, mas pense numa pessoa que caiu todos os butiás do bolso. Assim foi maduro. Estava eu passeando, isto foi de tarde, estava eu passeando pelo YouTube. Aí me veio uma recomendação de, oxe, menina, oxe, menina. Aquela que a gente pensa, será que fez faculdade, será que não fez? Será que se faz de songa-monga? Ou será que é songa-monga? Pois é, por muito bem. Oxe, menina, dê um tapa de luva ou de pelica, se não queira. E muita gente, e muita gente desta plataforma, inclusive Moá. É, por quê, menina? Gente, esses dias, eu até cheguei a comentar. Se vocês lembrarem bem, até meu cotovelo escorregou. Se vocês lembrarem bem, eu falei num vídeo aí, que achava que a oxe, menina ia para o Alasca. É, Alasca ou aqui os Alpes, né? Por quê? Por quê, maduro? Porque ela está fazendo a mala dela com muito casaco de frio, né? Daí eu digo, no Brasil, para o Brasil ela não vai viajar. Porque ela disse que ia voltar a Gramado, né? Porque eu acho que ela pensou bem e não fez tudo que ela tinha vontade em Gramado. Aí eu digo, para o Brasil ela não vem, porque o Brasil está um calorão infernal. Do Iapoque ao Chuí, né? Para que é tanto casar? Gente, gente, ó, ó, ó. A mulher vai fazer um turismo pela Europa? É, às custas do bolsinho dela. E diga que, oxe, menina, não tem bala na agulha. Ó, tem, tem, minha filha, porque uma viagem... E tem mais, tem mais. Ela vai a quatro países da Europa. Uou! Ela vai gastando em euros. Euro, para quem não sabe, o euro é mais... É mais caro do que o dólar. É mais alto do que o dólar. Pense. Pense. Aí você diz assim, mas aonde que tirou dinheiro? Aquela ali, minha filha, bota muita gente no bolso. Enquanto uns pensam que a criatura não tem dinheiro, ela está dando show atrás de todo mundo. Aí eu vou ter que... Só um minutinho. Não consigo parar. Ela vai continuar. Só um minuto. Ó, hoje a noite vai ser grande. Então, continuando, né? Olha só. Comprou aquele carro, aquele carro dela, aquela caminhonete dela, não é barata. Aquela caminhonete dela, gente, ela pagou por volta, mesmo que esteja pagando, uns 50 mil reais. Por aí. Aquela caminhonete dela, aquela Fiat Toro, novíssima, por volta de 40 a 50 mil reais. Pense. A mulher está fazendo aquela reforma toda na casa dela. Está indo muito dinheiro ali. No meio dessa reforma, ela comprou tablet. Tablet da Apple. Pensa que é barato? Ah, não é barato. Tablet da Apple, né? Câmera, aquela câmerazinha portátil também, né? E compras, e compras, e compras. Enquanto nós, resenhistas, fuleirais, que a gente fica lutando, mas lutando por 100 dólares no final do mês, a tiazinha está esbojando. E agora, né? É sempre com o espírito de pobre, minha gente. Sempre. Olha só. É... Eu não sei. Ela... 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 Eu acho que ela está meio desorientada. Por quê? É... A pessoa tem direito a 23 quilos, né? Mas ela vai levar mais uma... Uma mala de bordo pra... Ela diz que pode botar daí... Mais uma mochila. Eu não sei se isso vai dar certo. Não sei se ela não vai pagar excesso. Porque pode uma. Mas ela está levando uma mochila enorme e mais uma... Mais uma mala menor que caiba 10 quilos pra botar dentro do avião. Não sei se vai dar certo. É... É bem assim. É bem assim. Pô, muito bem, minha filha. Será que ela aprendeu a falar pelo menos espanhol? Será? Será que ela vai fazer nessa viagem o que ela fez em gramática? Se fechou em copas. Não tinha amizade com ninguém. Não conversava com ninguém. É... Chamava a Uber pra sair sozinha do hotel enquanto... Porque ela vai... Ela vai numa excursão, né? Ela vai por uma excursão. Não é barato. Não é barato. Porque tem aí... Isso aí tem hotéis. Tem translado. E tudo é incluso no pacote. Tudo é incluso no pacote. Em euros. Em euros. Daí, né? Nós... Aqui que estamos lutando por 100 dólares. Ela está indo fazer um tour pela Europa. Nós que chamamos oxe menina de abestada, de abestalhada. Nós que duvidamos da potência da oxe menina. Aí, aí, sai. O que é a oxe? Eu mesma, nesses tempos, falei. Mas, minha filha, olha, você quer fazer uma viagem internacional? Lembre-se que tem que tirar o passaporte. A mulher tem passaporte desde 2020. Pense. Outro tapa. Poff. Poff. Ó, meu Deus. É desse jeito. É assim que as pessoas fazem. Ai, tu tá me subestimando? Tá me tirando pra burra? Eu tô há milênios na tua frente. E é verdade. Não duvide. Não duvide de quem você acha que não sabe nada. Que não tem nada. Que é uma lascada igual a você. Pense. Fazer turismo, né? Olha. Olha, não é barato, não é barato. É caro. É caro. Olha, é hotéis. É passeios. É oxe. Chique. Ah, oxe, menina. Tá chique no último. É, tomara que ela aproveite. Tomara que ela... Vou dizer mais uma vez. Tomara que ela não faça como ela fez aqui em Gramado. O pessoal saia, todo mundo junto do hotel. E eu acho que ela se escondia. Se escondia pra ir separado. Não sei se era vergonha de ir nos restaurantes e não comer pra não pagar. O que eu ia falar, né? Sempre com as marmotas. Ó, vocês dão link que ela já começou. Aí, já comprou chocolate. Eu acho que ela não tá sabendo que uma viagem longa, né? Assim como ela vai fazer, que ela vai sair lá de Fortaleza. De Fortaleza pra Portugal são sete horas. Né? Daqui pra Portugal é doze. Mas lá de Fortaleza é o meio do caminho. Lá de Fortaleza é o meio do caminho. Será que ela não tá sabendo que essas viagens longas, eles dão janta, eles dão café da manhã? Eu acho que ela não sabe disso, né? Ela diz que tem fé em Deus que vai passar pela imigração. Mas não tem porquê não, né? Se ela tá fazendo passeio turístico. Se ela tem, o seguro dela lá é tido como turista. Né? Então não tem porquê. Mas eu... Olha, gente. Tirei o chapéu. Estou feliz por ela. Viu? O que é que Maduzinha faz? Pega a viola e bota dentro do saco. Cala a boca. Ai! E espero que meus colegas também de profissão fiquem tudo chupando dentro. Porque é assim que Maduzinha vai ficar. Mas com certeza, gente. Eu digo pra vocês. Ela está realizando um sonho, né? Vai passar frio, sim. Porque lá tá muito frio. Lá tá muito frio. E vai ser isso aí. Vou terminar esse vídeo. Porque enquanto eu não terminar esse vídeo, a cadela não cala a boca. Quando eu... Ó! Aí é porque o pai dela tá... O meu marido tá mudando ela de lugar. E é assim, minha gente. Vai começar lá daí. Aí isso aí vai ser a noite todinha. Pelo amor de dadá. Fazer o quê, né? Enquanto, oxe menina, vai pra Zoropa. Maduzinha passa a noite acordada cuidando da bebê. É assim. Vida que segue. Parabéns, oxe menina. É isso aí, gente. Não subestime as pessoas. Muita gente pensa aqui, da onde que tá tirando dinheiro? Da onde que tá dinheiro? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Que pra fazer uma viagem dessa... Mesmo pagando a prestação, tem que levar dinheiro. A pessoa vai pagar e não é barato. Né? E tá realizando um sonho. Tá bom? É isso aí. E mais uma vez, parabéns, oxe menina. Ô, tapa de lua. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.